Armindo Tiago falava no passado sábado durante a cerimônia do encerramento do 48º Conselho, coordenador da saúde, e recomendava aos profissionais deste setor a melhoria e aperfeiçoamento na planificação com vista a garantir o melhor atendimento ao público. Gostaríamos de ver uma melhoria e aperfeiçoamento rápido na planificação para melhor prontidão e resposta às emergências no nosso país, operacionalizar os planos de ação, incluindo o plano de eliminação de cólera e o plano multirisco, entre outros, manter a cobertura das intervenções de promoção em saúde e controle de doença nos mais altos níveis possíveis, intensificar as intervenções no âmbito da implementação do subsistema comunitário. Segundo o governante, o investimento em curso no setor da saúde deve se refletir no melhor atendimento ao paciente e acrescenta que nos últimos cinco anos foram providos cerca de 1.157 médicos de clínica geral e alocados 585 médicos em 2018. O setor em questão verificou uma evolução muito maior nos recursos humanos. O Ministério da Saúde tem estado a fazer a voltar dos investimentos na expansão e apetrechamento da rede sanitária do nosso país, com modernos equipamentos, meios circulantes, mobiliar hospitalar e a alocação de recursos humanos. Queremos que estes investimentos se reflitam na provisão de serviços onde o cidadão os procura e na redução da referência de doentes para hospitais maiores, aumentando deste modo a competência de cada nível de saúde. Nos últimos cinco anos foram providos 1.157 médicos de clínica geral e alocados 585 médicos especialistas. De 2018 a 2022, o subsistema público de saúde registrou um crescimento em recursos humanos na ordem de 17%. A cerimônia do encerramento do 48º Conselho Coordenador da Saúde teve duração de três dias na cidade de Machixe, em Inhamban.